Lourenço, antes de mais nada, obrigado por ter aceito esse nosso convite para a entrevista. Seja bem-vindo à Rádio Olhos d'Água. E vamos começar como de prática, pedindo para que você se apresente para os nossos ouvintes. Quem é Lourenço? Primeiramente agradecer e desejar um bom dia a todos. Eu sou Sebastião Lourenço, conhecido como Lourenço. Nascido em Brasília, mas criado aqui em Olhos d'Água. Deus de 75, estou por aqui. E a minha vivência sempre foi com a arte, com o artesanato. E estou aqui há mais de 16 anos fazendo cerâmica. E o conhecimento que a gente vem adquirindo no dia a dia são com os nossos antepassados daqui de Olhos d'Água mesmo. Tenho 53 anos, quatro filhos, um neto. E me diz uma coisa, Lourenço, como é que você começou no artesanato? Quem foi a primeira pessoa que você conheceu, que te incentivou? Como é que foi essa tua história da entrada no artesanato com a cerâmica? O artesanato na cerâmica, na verdade, isso aí já vem praticamente de escola. Quando aluno aqui da escola experimental, naquele desenvolvimento que se pensava na escola de tempo integral, a gente participou de um projeto aqui em Olhos d'Água, da escola ter, na parte da manhã, o ensino convencional e, à tarde, as oficinas de arte, artesanato e desenvolvimento da agricultura sustentável também. A gente tinha as oficinas. Isso foi em que ano, Lourenço? Isso foi em que ano? Isso foi em 1981, 1982, que começou esse projeto. E a gente se envolveu com... Eu me identifiquei mais com a cerâmica e com a madeira, né? Aí, pela dificuldade que hoje eu vejo com encontrar madeira de boa qualidade para esculpir, eu preferi trabalhar com a cerâmica, com a gila. Quem era a mestre ou a pessoa que ensinava vocês nessa época? Nessa época, nós tínhamos a dona Vilu, que fazia as bonecas de barro. Tinha umas outras senhorazinhas também que já foram falecidas, que eu nem recordo o nome, que era bem antiga aqui. A dona Maria Lima, que era a avó da Fatinha, que tinha também um conhecimento muito grande em cerâmica. A dona Cleo Tildes também, que é a mãe do Pedrinho Dutra, que é outra pessoa também que tinha um conhecimento muito grande com... Não tão só com o barro, mas também com fibras e outras coisas. Então, a gente se envolvia muito na arte ali. A gente se identificou, cada um procurou o seu ramo. Muito bem, Lourenço. E nesse período, entre essa época, você estudava, fazia as aulas de desenvolvimento de arte, até você, de fato, estar no mercado. Teve mais alguma pessoa que te ajudou, que te apoiou nesse processo de vivência com o artesanato? Sim, eu tive muito apoio de uma pessoa que, quando eu comecei, ela me deu muito apoio. Foi a Fatinha, a Maria Alice, que na época a Maria Alice era secretária de Cultura. Ela me deu muito apoio. Depois que ela saiu, entrou a Fatinha também, foi outra que me deu muito apoio também. Eu sou muito grato às pessoas que me incentivaram a voltar para o artesanato. Porque, na verdade, o artesanato, quando fazia em Cricô, quando criança, era mesmo para atividade escolar. E, com o passar do tempo, eu vi que poderia fazer aquilo ali de profissão mesmo. E elas foram as pessoas que mais me apoiaram aí. Eu recordo que aqui na cidade nós tínhamos uma pessoa muito querida, que era a Ângela. E eu lembro de tê-la encontrado várias vezes quando eu ia na tua casa. Ela sempre lá, de alguma forma, também tendo alguma atividade contigo. A Ângela te ajudou também nesse processo? Com certeza, a Ângela também foi uma madrinha desse meu processo aí também. É uma pessoa que eu sou muito grato, que sempre me incentivou. E eu tenho certeza que onde ela estiver, ela está lá rezando por mim, lutando. Sabendo que eu estou aqui na luta aqui e que não vou parar, não. Que eu vou continuar. É a minha vida. É tudo a cerâmica para mim. Eu tenho observado, Lourenço, desde que eu comecei a fazer as entrevistas com os artesãos, que a maioria deles, eu diria 100%, nenhum deles falou diferente. Todos afirmaram a mesma coisa. Que o artesanato, na vida deles, foi um processo onde eles ingressaram, de uma forma geral, como autodidatas, aprendendo sozinho, desenvolvendo. E me chamou a atenção que, além desse desenvolvimento autônomo que eles faziam, não só pelo interesse, mas quando tinham que aprender alguma coisa, isso sempre era com algum amigo ou alguém que estava no ramo. Nunca foi uma formação formal. Isso não foi algo que eles tenham feito porque fizeram um curso de artes ou algo do gênero. Você fez isso como uma identidade natural dos nossos artesãos? Você acha que isso é algo que acontece com mais naturalidade do que a gente imagina? Sem dúvida nenhuma. Eu, por exemplo, hoje eu venho estudando materiais, né? Melhor a gila e essas coisas, mas quando eu comecei eu nem tinha noção. Eu comecei, o primeiro pedaço de barco que eu encontrei, aquele ali mesmo, eu já fui trabalhar ele, já fiz uns passarinhos, já fiz algumas coisas. Não tinha, assim, aquela, aquele, vamos dizer assim, aquele compromisso mesmo de profissionalismo. Fazer mais era pro hobby, depois que eu vim pra poder fazer, pra ganhar dinheiro mesmo. E tem quanto tempo que você transformou o artesanato em sua profissão, em seu modo de vida? Isso já tem quantos anos? Ah, tô com 16 anos já. Já que tá com 16. Aliás, eu queria te dizer, e pros nossos ouvintes, que eu tenho talvez uma das suas primeiras peças aqui em casa, né? Quando você desenvolveu, quando começou com a barro. Que é uma bela criatura, uma bela figura, eu tenho o maior carinho por ela. E me conta mais um pouco, Lorenzo, sobre a tua atividade. Como é que você está hoje? Como é que você tá trabalhando com relação ao barro? Você tá obtendo barro de algum lugar especial? Você tá usando barro aqui da nossa região? De onde é que tá vindo o teu material de trabalho? O meu trabalho, o meu barro que eu tô tendo aqui, a gente fez uma coleta em Silvânia, que foi através do amigo Natalino lá, nessa tesão. E consegui também um pouco aqui em Alexânia mesmo. Via o pessoal da cerâmica, que já tem o meu, já sabe do meu material que eu uso. Quando eles acham um veio lá de barro que serve pra mim, eles já automaticamente já trazem aqui pra mim. Tô trabalhando assim. Mas a dificuldade tá cada dia maior. Então, a gente não tá encontrando um material de boa qualidade. A gente tem essa dificuldade aí em procurar essas minas aí, onde é que encontra esse barro de boa qualidade. Uma coisa até que eu recordo, Lorenzo, é que já tem algum tempo, acho que desde o ano passado, nós fizemos aqui pela associação um pedido à prefeitura pra que identificasse áreas de cerâmica, pra gente poder encontrar no nosso município, né? Um material que seja suficiente pro nosso trabalho. E aí me ocorreu agora que, além deles, eles não responderam, né? Infelizmente até agora não tivemos resposta. Mas me ocorre que talvez seja interessante a gente saber, dentro do processo da dinâmica do trabalho com a cerâmica, a gente sabe que existe várias etapas, né? Que são desenvolvidas, como desde a extração até ter o barro diante de você pra você trabalhar, né? Explica pra gente esse processo. Quer dizer, a partir do momento que você extrai o barro, o que você faz com ele? Bom, o barro pra ele ficar bom, o que que acontece? Você tem que pegar ele, deixar ele de um ano pro outro, deixar ele maturar, fora do habitat dele, que era no caso onde é que ele estava localizado. Em seguida, a gente vai trabalhando ele durante o ano, né? De um ano pro outro, você coloca pra curtir o barro. Agora tu aprendi mais uma técnica nova, que é a lavagem do barro, que inclusive melhora bastante a qualidade do barro, porque você elimina todas as impurezas, areia, pedra e tudo. E como é que você faz esse processo pra deixar ele mais limpo? Você passa ele tipo uma peneira ou assim? Passo na peneira, todinho na peneira. Bato ele num latão, né, 200 litros, bato ele com a máquina, com a furadeira, um impulsor de massa, e aí vou batendo ele, limpando e passando na peneira bem fina, pra poder eliminar tudo. Aí depois eu vou tirando a água, desidratando ele, pra poder chegar no ponto e passar na maromba. Tá, então você tem um primeiro processo, que é pegar o barro, né, na sua fonte, na sua origem. Depois você curte ele, umidifica, e nesse momento de dar essa umidade, você passa na peneira, e depois vai ele pra maromba. Então explica pros nossos ouvintes o que é uma maromba, que máquina é essa? A maromba se explica assim como se fosse uma máquina de moer carne, uma maromba que passa ali duas, três vezes, pra deixar a massa bem consistente e bem fina. Então é um moedor de cerâmica, de barro. É um moedor de cerâmica, um moedor de barro. Exatamente, perfeitamente. Tá, então a partir do momento que você moeu o barro, que você já tem ele, já passou por um processo de umidificar, já foi peneirado, já foi limpo, você passou ele na maromba, então você tem o barro pra trabalhar, é isso? Perfeitamente, é exatamente isso. Aí já começo já a trabalhar. O meu processo, como eu não uso o torno, é tudo manual, aí dali o que ele já tirei lá da maromba, já coloco no carrinho, já levo, já vou fazendo os rolinhos, vou fazendo os rolinhos, faço uma quantidade que dá pra trabalhar ali durante o meio-dia, e depois eu vou emendando, vou emendando peça, vou fazendo uma, e depois levanto mais uns rolinhos e vou continuando. O que você chama de rolinho é o que a gente chama pra criança fazer cobrinha, né? Fazer tirinha de barro, só que elas são mais ou menos de uns dois centímetros de diâmetro, não é isso? Perfeitamente, é exatamente isso aí. Eu gosto de trabalhar assim, fica melhor que a peça fica mais, a parede da peça fica mais uniforme. Legal. Mas eu com bloquinho, eu não gosto muito de trabalhar não, cortar as plaquinhas. Eu sinto uma dificuldade em fazer essas emendas aí. Entendi. Aí depois que você faz essas cobrinhas, você levanta as peças que você quer, você modela elas, e aí você vai fazer o quê? Você vai deixar secar? Aí vai pra secar, na primeira, ainda tem depois de levantar as peças, tem a parte de acabamento, você tirar as diferenças, fazer o acabamento, alisar a peça, aí sim, ela vai pra secagem, fica por ali por uns 15, 20 dias secando, e depois forno. Tá, e aí quando vai pro forno, qual é a dificuldade que você tem pra fazer a queima? Você hoje, por exemplo, consegue achar facilmente a lenha pra fazer a queima, existe queixas de vizinhos com relação à fumaça, como é que é essa história, porque de cada artesão eu ouço uma história diferente, como é que é essa tua história aqui? Graças a Deus, em relação à vizinhança, eu não posso reclamar não, meus vizinhos são todos eles, graças a Deus. Gente boa. É tudo tranquilo. Não só são gente boa, como também queimam junto com você as peças. Perfeitamente. E agora em relação à lenha, é o seguinte, a lenha, como você estoca ela agora, do começo do mês de junho até mês de setembro, antes do pessoal fazer as podas das árvores, porque aí depois, caso você precisar de lenha, aí você tem que comprar reflorestamento, comprar eucalipto. Aí o eucalipto fica um pouco meio viável pra gente que trabalha com cerâmica. Além de caro, também ele vai vir verde, é outra dificuldade pra trabalhar. É outra dificuldade, que aí você tem que estocar em grande quantidade e guardar ela, né? Aí você não come, não tem espaço, aí fica difícil. E depois que você colocou tudo isso pra, você colocou dentro do forno, você tem um processo pra fechar o forno, a gente sabe de tudo isso, né? Mas aí você faz a queima. Essa tua queima geralmente leva quanto tempo, Lourenço? Eu gosto de fazer uma queima bem suave. Como o meu forno é muito grande, eu queimo na faixa de uns três dias queimando, bem suave. O último dia que eu acelero o fogo. Mas os dois primeiros dias eu levo um fogo bem suave pra aquecer bem o forno. Tá, e o forno, você tem noção de qual é a temperatura que ele chega, esse teu forno? Ah, eu acredito que devido ao tamanho dele e pelo sistema que ele é, ele não passa de 500 graus, não. Tá, então as tuas peças são queimadas em no máximo 500 graus, né? Ah, acredito que sim, não consigo levantar mais do que isso, não. Entendi. Pela experiência que a gente já tem aí, eu não consigo, não. E depois que você faz a queima, Lourenço, quanto tempo leva pra ele esfriar pra você abrir o forno e tirar as peças? Ah, umas 24 horas ou mais. Então a gente pode dizer que é um processo demorado e do ponto de vista trabalhoso, né? Com relação ao trabalho que é realizado, é bastante bem o que exige do artesão pra poder ter uma peça finalizada, né? Ah, com certeza. Eu não consigo fazer peças, por exemplo, eu só consigo queimar de dois em dois meses, eu não consigo queimar antes. Primeiramente porque o meu forno é grande, e outra porque o trabalho manual, o trabalho manual, ele requer mais tempo, né? pra você conseguir desenvolver, pra fazer acabamento, esse detalhe aí. Então eu nunca faço compromisso, assim, de entrega em menos de dois meses, 60 dias pra entregar. Eu te fiz essas perguntas, Lourenço, com relação ao processo, porque eu queria que ficasse mais claro pros nossos ouvintes o valor do trabalho que existe numa peça de um artesão de cerâmica, né? que muitas vezes as pessoas não se dão conta de que aquela pequena peça que tá diante delas precisou de alguém que fosse lá buscar o barro, precisou de um caminhão, precisou de uma escavadeira, esse barro precisou ser retirado pra ser colocado num lugar, e geralmente os lugares que a gente tem pra deixar depositado não são fáceis. Quando a gente tem espaço nas nossas casas, nos quintais, é fácil, mas pra maioria dos artesãos que não tem esse espaço fica um pouco mais complicado, né? Então o camarada ainda tem que deixar o barro lá guardado, ele vai ter que processar todo o barro como você processa, colocar a umidade, tirar as impurezas dele, né? Então esse processo laboral, eu acho que vale a pena os nossos ouvintes terem noção pra quando eu for comprar uma peça de um artesão, um artesão de cerâmica, ele saber que ali existe um trabalho naquela pecinha que tá na mão dele, e que isso dispõe muito tempo do artesão, né? É muito tempo que a gente... Você vê, você trabalha por dois meses pra poder gerar uma quantidade de material que seja suficiente pra que você possa queimar e vender. Então isso significa que você investiu dois meses de trabalho pra poder ter suas peças. E você... E do ponto de vista do mercado hoje, Lourenço, você acha que o artesanato de barro, o artesanato cerâmico, né? Ele ainda encontra um bom mercado pra venda? Cerâmica é uma coisa milenar, ela nunca cai, né? Você pode perceber que, às vezes, as outras matérias-primas, que os outros colegas artesãos fazem, volta e meia, ela cai um pouquinho de moda. Já a cerâmica permanece, apesar dela ser um pouco pesada pra transporte e tudo, mas todo mundo compra cerâmica, todo mundo compra. Então eu vejo assim, a cerâmica, ela é maravilhosa por isso, porque todo mundo gosta de barro, gosta da coisa ali, aquela coisa feita na mão, aquela naturalidade. E com essa pandemia, Lourenço, você ainda está encontrando uma saída pro teu material? Você está conseguindo vender? Como é que está a tua situação com relação a isso? Só mesmo encomenda àquelas pessoas que realmente já conhecem o nosso trabalho e que compram da gente. Esses, sim, esses estão comprando ainda, mas turistas mesmo sumiram, né? Com a pandemia, não estão recebendo. Então está meio complicado. A gente está, está ali no outro, passando um momento meio difícil. E com relação a essa lei Aldir Blanc, você já se inscreveu nela pra tentar conseguir algum apoio governamental? Sim, através da entidade, não como pessoa física. E qual é a tua expectativa? Quer dizer, até o final do ano, o que é que você vai produzir ainda? Você já tem muita coisa aí sendo desenvolvida? Nós estamos trabalhando agora pra feira de dezembro, porque a gente sabe que se Deus quiser vai acontecer a feira do troca. E a gente está trabalhando já e algumas encomendas que a gente tem que fazer aqui também já está deixando pronta aqui pra ir entregando, né? Pra não parar a roda, porque senão até dezembro a gente chegar aí a gente chega um pouco meio com as pernas bamba, né? E você está conseguindo, quer dizer, acho até que você já respondeu isso de alguma forma, mas só pra deixar mais claro. Você está conseguindo, então, mesmo em tempo de pandemia, com dificuldade, ainda continuar vendendo o seu trabalho e nesses últimos anos, quer dizer, desde que você começou, isso foi a sua opção permanente agora de profissionalização. Quer dizer, você agora, hoje, é um profissional da cerâmica e vive disso, especificamente disso, né? Perfeitamente. Tá bom, amigo. Lourenço, obrigado pela tua entrevista e pra encerrar, eu tenho sempre pedido pras nossas artesãs, até porque a ideia depois vai ser fazer um material com isso, como aqui nós somos uma rádio, né? Eu gostaria de saber de você qual é o cantor brasileiro, se você gosta de música popular brasileira, inicialmente, né? E qual é o cantor ou intérprete que você gosta mais? A intérprete que eu gosto é Lenine, Paciência. Ah, é? Então, canta um trechinho aí de Paciência pra gente. Ixi, rapaz, agora você me pegou, viu? Se eu viver de música, eu acho que eu ia passar por... Não, mas eu não tô pedindo pra você viver de música, do Pino, só pra você cantar um trechinho da música pra gente registrar aqui o Lourenço cantando, Lenine. Deixa eu ver se eu ler um trecho da letra enquanto os homens... Ah, eu esqueci, ó, o tio Amor fica devendo essa pra você aí, tá? Não, então vamos pegar uma que você lembre. Eu edito aqui, não tem problema nenhum. Escolhe uma música que você lembre, nem que seja Atirei o Pau no Gato, mas a gente vai registrar o Lourenço cantando uma musicazinha. Acho que ele poderia me deixar fora desse aí. Não, não. Não, vamos lá. Vamos chamar a nossa amiga Tuca pra cantar, porque essa sim é... A nossa amiga Tuca vai ouvir essa entrevista e você não cantando, você dizendo... Não, eu não vou cantar. Vamos lá, rapaz, canta. Daqui a pouco vai ser a verda do ar, eu não sei cantar. Hã? Mas a ideia... Mas a ideia não é ver que você não sabe cantar. A ideia é ouvir você cantarolando uma música e isso depois eu vou usar pra gente criar um conjunto de músicas que vão ser as escolhas de vocês. Ah, não. Me tira fora. Eu não sei. Essa aí eu tô fora. Então, canta um Atirei, o pau no gato aí, vai. Ah, Atirei o pau no gato, tô mais no gato, tô, não morreu, reu, reu, dona Chica, cá, admirou, ccê, do berro, do berro que o gato deu. Miau. Ô, miau. Obrigado, Lourenço. Forte abraço, meu amigo. Obrigado. Eu que agradeço. Fica aqui um recado aos nossos amigos e colegas artesões. Vamos continuar a luta. Passando por um momento difícil, mas a gente vai superar juntos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e vamos juntos. É isso aí, companheiro. Vamos nessa. Passando. Obrigado.